Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitória e eu trabalho aqui na MedCell. Hoje eu vim contar uma super novidade e eu tenho certeza que isso vai ajudar muito vocês no processo de preparação para a prova de residência. A MedCell trouxe uma série de lives de revisão, tá? E essas lives de revisão, elas são dos principais concursos do país. E elas sempre vão acontecer nas vésperas dessas provas. Muito legal, né? A gente produziu essa série a partir de lives anteriores, onde os professores comentam e corrigem as questões que mais caem nessas provas. Então assim você consegue se preparar e revisar esses conteúdos, tá bom? A gente vai fazer isso para oito instituições, então confere aqui quais são elas. Bom pessoal, vocês conferem mais informações aqui no box de descrição do vídeo. É só ir lá, tá bom? Bons estudos e tamo junto! Olha só, questão do processo seletivo unificado de Minas Gerais de 2021. Todas as novas drogas devem ser testadas e ter sua eficácia comprovada antes de serem introduzidas no uso clínico de rotina. Entre as características do estudo clínico randomizado controlado, assinale a alternativa correta, tá? Então vamos lá. Qual dessas que está correta? Letra A. A randomização refere-se a um método de alocação dos indivíduos para o grupo experimental ou controle determinado pela conveniência do pesquisador. Letra B. O que vocês acham que é a resposta? Vamos lá, galera. Qual que vocês acham que é a resposta dessa questão, né? Entre as características do ensaio clínico controlado, qual que vocês acham que é a resposta correta? Olha só. Galera, a letra A. A randomização se refere a um método de alocação, grupo experimental ou controle, determinado pela conveniência. Não, galera. Essa daqui está incorreta. Não é pela conveniência. A randomização, ela ocorre de maneira aleatória. É de maneira aleatória que vai acontecer a alocação dos grupos. Letra B. A randomização aumenta a comparabilidade dos grupos de tratamento. Perfeito. Embora não assegure a comparabilidade. Tá certo, galera. Tá? A randomização, ela aumenta a comparabilidade, mas a gente não tem garantia 100% de que vai ser comparáveis. De que os dois grupos vão ser comparáveis. Por exemplo, se nós randomizarmos poucas pessoas, se nós randomizarmos, por exemplo, 10 pessoas, 5 para um grupo e 5 para outro grupo, provavelmente esses grupos não vão ser comparáveis, porque são muito poucas pessoas. Quanto mais pessoas, maior a probabilidade desses grupos serem comparáveis. Mas, não vai assegurar. Tá? Então tá certinho. Letra D. O termo controlado significa que os pacientes recebem a droga inativa, não sabem o que estão tomando. Não. Isso significa mascarado. Não significa controlado. E letra D. Desfechos intermediários não devem ser considerados na análise de ensaios clínicos. Não, a gente pode usar desfechos intermediários. Por exemplo, um desfecho em ensaios clínicos pode ser a pressão arterial. A pressão arterial pode ser um desfecho clínico e pode ser avaliado de um ensaio clínico. Randomiza alguns para tomarem antipertensivos. Outros para tomarem placebo e vamos ver qual vai ser a pressão arterial desses dois grupos. Então pode ser usado nos ensaios clínicos sim. A resposta dessa questão vai ser a letra B. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Olha só. Vamos lembrar. O que que buscam os estudos epidemiológicos? Eles buscam responder problemas clínicos. Então, por exemplo, eles buscam de maneira geral a gente avaliar a causalidade entre variáveis. Por exemplo, qual fator de risco causa uma doença? Qual marcador causa esse diagnóstico? Esse tratamento causa, melhora ou cura? É isso que os estudos buscam avaliar. Tá? E a gente vai lembrar que a causalidade em epidemiologia, ela é dessa maneira aqui. A gente tem uma causa suficiente que é composta de diversas causas componentes causando uma consequência. Então, por exemplo, para uma consequência letra E acontecer, a gente precisa de várias causas componentes. Causa A, causa B, causa C, causa D, causa Z, né? Para causar E. Então, por exemplo, para eu ter covid, o que que eu preciso para ter covid? Primeiro, eu preciso ter contato com o vírus. É uma causa componente. Mas não só isso. Eu preciso ter uma imunidade que não combata o vírus. Além disso, eu preciso não estar usando máscara de proteção. Eu preciso que esse vírus esteja numa carga viral o suficientemente infectiva para infectar o indivíduo. Então, eu tenho que ter várias causas componentes para causar uma doença. E mesmo assim, às vezes a doença não acontece. Ou seja, a gente ainda tem causas componentes desconhecidas. A gente sempre vai ter causas componentes desconhecidas. Para um evento de saúde acontecer, para eu avaliar a causalidade entre as variáveis, eu tenho que lembrar desse modelo. Por quê? Porque para eu avaliar uma associação causal, por exemplo, entre tabagismo e câncer de pulmão, eu tenho que me lembrar que essa consequência, ela tem outras causas componentes também. Tem outras causas que causam câncer de pulmão também, que não é só o tabagismo, por exemplo. E para eu avaliar essa associação entre uma causa componente e uma consequência, eu tenho que controlar essas outras causas componentes, inclusive as causas componentes desconhecidas. Qual o melhor método para eu fazer esse controle? É a randomização. Eu vou pegar um grupo de pacientes, eu vou sortear esse grupo de pacientes para dois grupos ou mais, e se eu sorteio para dois grupos ou mais, pelas leis das probabilidades, esses dois grupos vão ter os seus fatores de confusão contrabalançados, eles vão estar controlados, e portanto, qualquer intervenção que eu faça, o meu resultado vai se dever à intervenção e não às características de base dos pacientes. Vamos repetir? Olha só. Se eu pego um grupo de pacientes, e eu faço uma randomização, eu faço um sorteio para dois grupos ou mais, no momento que eu faço um sorteio, pelas leis das probabilidades, esses dois grupos vão ter os seus fatores de confusão contrabalançados, controlados. E, portanto, qualquer intervenção que eu faça vai ter como resultado, um resultado decorrente dessa intervenção, e não dos fatores de confusão, porque os fatores de confusão da linha de base, eles estão balançados. Então, a randomização é a melhor maneira para a gente controlar as causas componentes de uma consequência. Nós controlarmos as causas componentes. Claro que, às vezes, a gente vai ter algumas condições, como, por exemplo, uma concussão cerebral por conta de um tipo de esporte. Às vezes, eu não vou poder fazer a randomização dessa exposição, porque eu não posso fazer assim, olha só, esportistas, eu vou sortear vocês, metade de vocês vai bater com a cabeça, e metade de vocês não vai bater com a cabeça. Não posso fazer isso. Porque, se eu fizer isso, eu vou estar sendo antiético, né? Além disso, eu vou estar vendo um risco. Então, eu não posso fazer isso. E, daí, eu vou ter que observar a variável ao longo do tempo. Então, olha só, quando eu tenho... Como é que eu avalio causalidade? Num ensaio clínico, quando ele é randomizado, duplo cego, com N-mostal grande, eu vou dizer que eu tenho uma associação causal. Mas, quando é um estudo observacional, eu vou ter que avaliar de maneira indireta, né? Eu não vou ter essa possibilidade da randomização. Por exemplo, com a concussão cerebral. Então, eu vou ter que avaliar de maneira indireta, e, às vezes, uma maneira é através dos critérios de Bradford Hill, tá? Pra gente avaliar a causalidade. Então, aqui, ó, a resposta dessa questão vai ser qual? A letra B, aquela que a gente tinha falado, né? Isso daqui é o que fala sobre o ensaio clínico randomizado. Ela aumenta a comparabilidade entre os grupos de tratamento, mas não assegura a comparabilidade. Certinho? Bora lá! Vamos pra mais uma questão aí. Uma questão agora... Agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Vamos sair da medicina baseada em evidências. Vamos um pouquinho mais pra saúde coletiva da saúde pública. Com relação ao Conselho Municipal de Saúde, é correto afirmar que... Letra A. Cada segmento com assento no Conselho tem direito a um terço do total de representantes. Letra B. Constitui a única instância de participação da comunidade na gestão do SUS. Qual que vocês acham que é a resposta dessa questão? Coloca ali pra mim, galera, pra eu saber o que que vocês acham dessa daqui. Com relação ao Conselho Municipal de Saúde, é correto afirmar que cada segmento com assento no Conselho tem direito a um total, um terço do total de representantes. Letra B. Constitui a única instância de participação da comunidade do SUS. Letra C. Deve atuar no acompanhamento do desempenho econômico e financeiro municipal do Sistema de Saúde. E letra D. Sua composição restringe-se aos usuários do SUS, representantes do governo e prestadores de serviço. O que que vocês acham que é a resposta dessa questão? Muita gente respondendo letra C. Vamos dar uma olhadinha? Galera, olha só. É a letra C. Tá? Essa é a resposta correta. Vocês estão certinhos. Eu queria revisar com vocês. Opa! Passou. Bom, galera, isso daqui vai aparecer depois, mas é isso aí, tá? O que que tá errado em cada uma? Olha só. Primeiro, letra A. Cada segmento tem direito a um terço. Não, cada segmento tem direito a metade. Tá? Letra B. Constitui a única instância de participação. Não, tá errado. A gente tem uma outra instância de participação da comunidade, que é as conferências de saúde. A letra C. Deve atuar no acompanhamento do desempenho econômico. Tá certinho. E sua composição restringe-se aos usuários do SUS, representantes do governo e prestadores de serviço. Não, a composição tem de diversos segmentos, não só desse estresse. Tá? Então a resposta é letra C. Tá correta. Vamos lá. Outra questãozinha. As análises preliminares de dados de mortalidade apontam que o risco de morrer por doenças cardiovasculares no Brasil está diminuindo. Para verificar se esse resultado é observado nos estados brasileiros, deve-se estimar. Letra A. A mortalidade proporcional específica por idade para doenças cardiovasculares em cada estado brasileiro. Letra B. A proporção de anos potenciais de vida perdidos por doenças cardiovasculares em cada estado brasileiro. Letra C. A taxa de mortalidade específica por doenças cardiovasculares ajustadas por idade em cada estado brasileiro. E letra D. A taxa de mortalidade específica por doenças cardiovasculares em cada estado brasileiro. Galera, essa questão aqui, eu quero que vocês respondam pra mim o que vocês acham que é a resposta correta. E eu já quero perguntar antes de dar a resposta se vocês acham essa questão fácil ou difícil. Olha só. Ele está dizendo, as análises preliminares apontam que o risco de morrer por doenças cardiovasculares no Brasil está diminuindo. E aí ele pede, qual que é o indicador que avalia o risco de morrer por doenças cardiovasculares? Essa pergunta é muito boa. Gostei muito dessa questão. Tá? Tem gente que respondeu letra D. Tem gente que respondeu letra C. Olha só, galera. Vamos lá. Quando a gente fala em indicadores expressos por coeficientes, nós temos três indicadores. Primeiro, a mortalidade geral. Mortalidade geral é o número de óbitos dividido pela população sobre risco. Então, mortalidade geral, ele é o risco de eu morrer. Risco de morrer do que, Lucas? De qualquer coisa. Tá? Então, mortalidade geral é o risco de eu morrer por qualquer coisa. Tá? Número de óbitos dividido pela população daquela comunidade. Isso é o coeficiente de mortalidade geral. O coeficiente de mortalidade específico é o número de óbitos por determinada causa dividido pela população. Então, qual é o risco de morrer por uma determinada causa? De morrer por Covid? É o número de óbitos por Covid dividido pela população sobre risco. E a gente tem o coeficiente de letalidade, que é o número de óbitos por uma determinada doença em um tempo local, dividido, agora, não pela população total, mas pelo número de doentes. Tá? Então, olha só. Como é que a gente vai lembrar desses indicadores expressos por coeficiente? O coeficiente de mortalidade geral, como ele é um coeficiente, ele me dá o risco. Então, ele é o risco de morrer. Qual é o risco do Lucas morrer? É o número de óbitos dividido pela população. É o risco de morrer. Na minha faixa etária. Tá? Então, esse é o risco de morrer. O coeficiente de mortalidade específico, ele é o risco de morrer por causa. Tá? Então, é o risco de morrer por Covid. Risco de morrer por uma doença cardiovascular. E a letalidade, como é que a gente vai interpretar? O denominador, agora, não é mais a população geral. É o número de doentes. Então, na verdade, é o risco de a doença matar. É o risco da doença levar a óbito. Tá? E atenção, galera. Quando a gente fala em mortalidade geral e mortalidade específico, tá? Esses dois indicadores, eles precisam ser ajustados por idade. Por quê? Porque se não for ajustado por idade, é muito ruim a comparação de uma população com outra. Porque uma população muito idosa, ela vai ter coeficientes de mortalidade mais altos, de maneira natural. Simplesmente porque a população é mais idosa. Tá? Então, o risco de morrer, e o risco de morrer por causa, tem que ser ajustados pela faixa etária. Porque se não, aquela população mais idosa vai ter sempre um maior risco de morrer por aquela causa, ou de morrer geral. Tá? Então, olha só. Letra A. A mortalidade proporcional específica. Galera, olha só. Pegadinha. Tá colocando ali a palavra proporcional específica. Mortalidade proporcional é proporção. Eu tenho certeza que se você viu a minha aula lá no seu portal do aluno, tá? Se você acessou a área do aluno e viu a minha aula de indicadores epidemiológicos, você vai lembrar que eu falei em alto e bom tom que indicadores em formato de proporção não dão indicação de risco. Lembra disso? Quem lembra isso, fala lá no chat. Fala que lembra. Eu lembro, professor. Eu lembro que falou mortalidade proporcional não dá indicação de risco. Porque quando a gente fala em morte proporcional, o denominador não é população geral. É número de óbitos. Tá? Então, o número de óbitos por uma causa dividido por número de óbitos geral não dá indicação de risco. Olha aí, ó. A Carla lembra. Ótimo, Carla. Que bom. Tá me salvando. Letra B. A proporção de anos potenciais de vida perdidos. Galera, falou em proporção, esquece a palavra risco. E ele tá pedindo o risco de morrer. Letra C. A taxa de mortalidade específica por doenças cardiovasculares. Ótimo. Coeficiente de mortalidade específica. Taxa de mortalidade específica é a mesma coisa. Ajustada por idade em cada estado. Ótimo. Perfeito. E letra D. A taxa de mortalidade específica por doenças cardiovasculares em cada estado. Aqui ele não coloca ajustado por idade. Lembra. Quando é coeficiente de mortalidade, se não for ajustado por idade, é ruim para comparações de diferentes locais. Porque o coeficiente de mortalidade, ele depende da estrutura etária da população. Então, porque a população mais idosa vai morrer mais. Então, a resposta correta dessa questão é a letra C. Certo? Então, a resposta dessa questão é a letra C. Então, vamos começar pela Associação de Residência de Minas Gerais. Tá bem? Que é uma prova que tem umas peculiaridades aí. Uma prova interessante pra gente conversar. O esquema vai ser o seguinte. A gente vai conversar da prova. Vou soltar a questão. Soltar as alternativas. E vocês vão responder aí. No aplicativo, vão responder. Vão ter 30 segundos. E vamos ver como é que é o desempenho aí do pessoal. Pra gente ter uma ideia de como é que tá caminhando aí. Se vocês estão pegando bem o sentido da prova. Como é que tá indo. E a gente comenta as questões. Tá legal? Então, vamos lá. Vamos começar com a primeira questão. 2021. Pegando só questões recentes. As mais frescas possíveis. Tá? Então, pra poder ver bem o que tá acontecendo. Tá? Então, vamos lá. Mulher de 68 anos que vai ser submetida a uma esterectomia pra tratar uma miomatose uterina. Vamos lá. Em relação a antibiótico-profilaxia pra essa paciente. Assinale a alternativa correta. Então, é uma mulher de 68 anos que vai ser submetida a uma esterectomia. Interessa, sim, saber a cirurgia. Porque ele vai perguntar sobre antibiótico-profilaxia. Muito importante. Então, vamos lá. Vamos para as alternativas. Olha só. E... Tá aqui. As alternativas estão visíveis aí, pessoal. Então, como a paciente vai se submetida a cateterismo vesical, é necessário se prolongar a antibiótico-profilaxia? A alternativa B. Como se trata de uma cirurgia eletiva, a profilaxia deve ser feita por via oral, tomando-se o cuidado de iniciar a administração mais precocemente. A alternativa C. Em caso de sangramento copioso ou prolongamento da cirurgia, pode haver necessidade de doses adicionais. Ou a alternativa D. Independentemente da natureza da cirurgia, só pela faixa etária, 68 anos, já haver indicação de antibiótico-profilaxia. Então, pessoal, vamos lá. Tempo pra vocês. Tempo pra vocês. E lembrando, o paciente de 68 anos vai ser submetido a uma estereptomia eletiva. Considerações que a gente tem sobre antibiótico-profilaxia. Muito bem, muito bem. Estamos aqui com a maioria na alternativa C. E tem gente que respondeu na B. Antibiótico-profilaxia via oral por cirurgia eletiva. Então, vamos conversar das alternativas. Na alternativa A. Como vai ser submetido a cateterismo vesical de demora, é necessário prolongar a antibiótico-profilaxia. Pessoal, aí é bobagem, tá? O cateterismo de demora, a sonda vesical de demora, não é por ter uma sonda vesical de demora que você vai ter o cateterismo, você vai ter necessidade de antibiótico-profilaxia. Então, essa alternativa realmente espero que ninguém tenha cogitado. Não tem nada a ver mesmo. Na B, aí já percebi que teve gente que considerou que podia ser correta. Como se trata na cirurgia eletiva, a profilaxia deve ser feita por via oral, tomando-se o cuidado de iniciar o mais precocemente possível. Tem dois conceitos aí um pouco complicados, tá? Primeiro, que em cirurgia, independente de eletiva ou urgência, a profilaxia é feita por via endovenosa, tá? É feita na indução anestésica em geral, de 30 a 60 minutos antes de começar a incisão na pele. É o normal de se fazer, não muito precocemente. O que existe um conceito dessa antibiótico-profilaxia bem precocemente, que é um conceito que eventualmente tinha em algumas escolas, inclusive a americana vem tentando usar, na cirurgia de colo e reto, você fazer um antibiótico-profilaxia que some. Antibiótico-profilaxia endovenosa, antibiótico-profilaxia oral, geralmente à base de neomicina, para a esterilização da flora bacteriana do colo, ou melhora disso, mas é uma coisa que vira e mexe, saem trabalhos dizendo que sim, que não, e no Brasil não pegou, não se usa, essa antibiótico-profilaxia no preparo para o operatório de cirurgia de colo. Então, talvez tenha sido essa confusão. Então, isso está errado. Na C, caso de sangramento copioso, quer dizer, muito sangramento, ou prolongamento da cirurgia, pode haver necessidade de doses adicionais. Sim, pode haver necessidade de doses adicionais, com certeza, especialmente em cirurgia que se prolonga demais. Existe até uma certa regra para você fazer isso daí. E o D, independentemente da natureza e do tipo de cirurgia, só pela idade já há indicação de antibióticos. A idade não é por si só uma indicação de antibióticos, tá bem, pessoal? E a natureza da cirurgia é muito mais importante que a idade. Se for uma paciente idosa, mas uma cirurgia limpa, não tem indicação de antibiótico-profilaxia. Então, a resposta desta nossa pergunta realmente é a C. Antibiótico-profilaxia é uma coisa que vira e mexe, cai em concurso PR1, cai demais. Eu coloquei aqui nessa Associação de Minas Gerais, porque cai bastante nessa prova de Minas Gerais, cai muita coisa de antibiótico, tá, PR1, bastante, muito relacionado a antibiótico-profilaxia cirúrgica e, eventualmente, tratamento de infecções e feridas. As considerações em antibiótico-profilaxia cirúrgica, o certo, ou pelo menos o conceito mais completo atual, é de você fazer a dose terapêutica, quer dizer, você faz a dose profilática, mas você tem que fazer a dose como se fosse terapêutica, 30 a 60 minutos antes da incisão. Porque aí você consegue ter um pico sérico, um nível sérico adequado no momento em que a cirurgia começa. Geralmente, você tem que fazer uma apresentação parenteral endovenosa, com custo menor possível e toxicidade menor possível. Claro, o antibiótico-profilaxia não pode ter uma toxicidade que vai causar um risco para o paciente. Então, tem que ser uma droga não tóxica ou pouco tóxica, com custo menor possível, porque, afinal de contas, custos são importantes, e parenteral. Isso já elimina aquela alternativa B. Outra coisa, o espectro tem que ser adequado para a microbiota do sítio cirúrgico. Não adianta você fazer uma profilaxia para anaeróbios onde não tem anaeróbios, ou fazer uma profilaxia que não vai contemplar, por exemplo, germes de pele, certo? Que são importantíssimos na incisão. Então, adequar o antibiótico à bactéria que você costuma ter, à microbiota que você vai manipular. Outra coisa, o antibiótico tem que ser um fraco indutor de resistência bacteriana. Não pode ser um antibiótico que induza muita resistência, porque senão, ao longo do tempo, ele acaba perdendo todos os efeitos de profilaxia. Isso aconteceu muito, por exemplo, com os cefalosponentes de segunda geração, que foram usados abundantemente, o nome comercial que é o nome é Fuxin, essa Fuxitina foi usada demais e atualmente poucos esquemas contempo o uso dela, porque ela induz muita resistência. Então, ela é utilizada para casos específicos. Não se faz em cirurgia limpa. O que é uma cirurgia limpa? Retirada de lipoma, heringnal, herencisional, uma cirurgia que não tem contato com secreções, não tem contato com fezes, etc. É uma cirurgia limpa. Não se usa antibiótico de profilaxia. E, finalmente, a duração não deve atingir, não deve chegar a 24 horas. Deve ser inferior a 24 horas. Não existe antibiótico de profilaxia de 48 horas. Aí não tem. Então, você tem que saber que o certo da antibiótico de profilaxia é que ela seja eficiente, barata e rápida na sua utilização. Esses são os conceitos importantes. Tem um outro conceito, umas outras coisas importantes, complementando, que o que se faz muito é o repique. Porque, quer dizer, na metade da meia-vida da droga, você repete. Então, isso aí, quer dizer, você está com uma cirurgia muito longa. Você usa, por exemplo, cefoxitina, ou você usa cefalotina. Você pode usar uma cefalosponina de primeira geração. Uma cefalosponina de primeira geração, por exemplo, a cefazolina, que a gente usa demais, o nome comercial é o quefazol, tem uma meia-vida, tem uma dose dela, é de 8 horas. Geralmente, se a cirurgia se estende por mais que 4 horas, com 4 horas você repica a dose. Quer dizer, metade, em média, na metade do tempo que você vai repetir. Se é um antibiótico de 12 em 12 horas, se a cirurgia atinge 6 horas de duração, você faz outra vez uma dose. É o repique que se chama. Isso, eventualmente, eles podem cobrar. Novas doses, eventualmente, são feitas em cirurgia que sangrou demais, sangrou além do esperado, ou alongou demais. Cuidado com diabéticos, cuidado com obesos, e com imunossuprimidos. Eles têm um tratamento especial, quanto a isso. Eventualmente, você vai dar antibiótico de profilaxia até mais prolongada, ou você vai indicar quando você não indicar em outros casos. Mas não é... Não costuma cair em prova um caso limítrofe, tá bom? Se for cair, é um caso bem nítido. Então, não se preocupem. E outra coisa, se a cirurgia é aberta ou por vídeo, nada muda. As indicações são as mesmas, tá bom? Então, só pra falar, lembre-se que isso aí costuma cair em quase todas as concursos, mas nesse de Minas Gerais cai bastante antibiótico. Tá bom? Vamos pro próximo. 2021. Sempre recente, tá? A terapia nutricional adequada é muito útil no manejo dos pacientes com fístulas intestinais, interferindo diretamente no seu diagnóstico. É consenso, tá? Em relação ao emprego de terapia nutricional nos pacientes que tenham fístulas digestivas, assinale a alternativa errada. Então, terapia nutricional é muito importante em pacientes com fístulas digestivas, assinale a incorreta. Vamos lá. A. Nutrição enteral deve ser considerada como opção em pacientes com fístulas de esôfago, ilustral e colo. B. Opção pela dieta enteral implica na utilização de fórmulas oligoméricas por serem essas as únicas seguras. Neste caso. C. Pacientes com fístulas intestinais proximais e de alto débito devem inicialmente receber nutrição parenteral. E. D. Quando ocorre aumento significativo do débito da fístula com uso de nutrição enteral, deve-se optar pela nutrição parenteral exclusiva. Vamos lá, pessoal. Então, tempo para a resposta. Nutrição também. Nutrição, metabolismo cai bastante nessa aula de Minas Gerais. Vamos lá. Opa. Resultado dividido. Vamos ver. Então, B, C e D como as incorretas. Vamos lá. Alternativa A. A nutrição internal deve-se considerar uma opção em pacientes com fístulas de esôfago, dílio distal e de cólon. Na verdade, sim, gente. Ela pode ser considerada como opção. Sim. Então, aliás, são grandes opções. Realmente está correta. B. A opção pela dieta inteiral implica utilizar formas oligoméricas por serem as únicas seguras nesse caso. Pessoal, não são as oligoméricas, as únicas seguras. As oligoméricas são um tipo, uma qualidade, um tipo de formulação. mas não é o único tipo seguro. Isso que invalida. C. Pacientes com fístulas intestinais proximais e de alto débito devem inicialmente receber uma missão parenteral. É correto. É correto. Não é absolutamente, mas geralmente sim. Porque se você tem uma fístula proximal e você vai dar uma dieta enteral, a dieta já vai sair logo após. Você precisa de uma coisa de alta absorção, de mais absorção que atinja melhor a circulação. E uma fístula de alto débito, também uma dieta enteral não vai passar por ali. Uma fístula de alto débito a dieta toda sai pela fístula. Então, realmente você vai usar nesses casos a parenteral. E a D. Quando ocorre aumento significativo do débito da fístula com o uso de enteral, você opta por parenteral exclusivo. Isso geralmente é feito. Imagina que você tem uma fístula, você coloca uma dieta enteral e aí com isso aumenta, há um estímulo de secreção, porque vai caindo o alimento naquele tubo digestivo e com esse estímulo o que pode acontecer? Pode aumentar o débito da fístula. Se isso aconteceu, na verdade você não está resolvendo nada, você está piorando a coisa com a dieta enteral. Então você vai optar pela nutrição parenteral exclusiva. Então a correta aqui é a B. Se não me engano, a minoria acertou. Difícil, tá? Não é muito fácil, não. Essa questão da oligomérica aí que anula a questão. Só para lembrar para vocês o que são essas dietas, tá? Existem essas três fórmulas principais. As poliméricas são as que são com micronutrientes, macronutrientes praticamente íntegros, tá? Então é para um paciente que está bem, um paciente que já está se alimentando. É quase que uma dieta normal em termos de conteúdo. Elas são poliméricas, são polímeros. Então o doente suporta bem, é doente que já está praticamente indo para a dieta oral ou que não precisa tanto mais da dieta. As oligoméricas já são proteínas hidrolisadas, já são semidigeridas, como se fossem semidigeridas. Então elas são de absorção muito mais fácil. Só que, por outro lado, elas têm uma osmolaridade maior e podem causar alguns distúrbios hidroeletrolíticos. Elas precisam ser infundidas com uma certa velocidade, que se você infundir muito rápido vai dar diarreia. E, finalmente, você tem as dietas elementares, que são os nutrientes da sua forma mais simples. Você tem praticamente só peptídeo, aminoácido, quer dizer, são proteínas muito simples e, portanto, elas têm uma absorção muito maior. É pura, uma absorção direta. São hiperosmolares, são mais osmolares ainda do que as oligoméricas. São excelentes, especialmente com fístulas de alto débito, fístulas proximais, porque ela absorve muito rápido, porque são micronutrientes. Porém, o custo é elevadíssimo. Então é uma chamada dieta de alta absorção ou altíssima absorção. Então esses são os tipos principais só pra gente conversar e justificar, então, porque a oligomérica não é a única aceita. Pode aceitar polimérica, pode ser alimentar, pode ser uma dieta praticamente comum, só a via que muda. Tá bom? Então, cuidado. Não é muito fácil essa questão, não. Como muitas questões dessa prova não são fáceis, a gente vai conversando sobre isso. Vamos pra próxima. Olha aí. Essa questão também você precisa pensar um pouco, tá? Não é tão fácil, não. Aliás, não é fácil. Na verdade, não é nem um pouco fácil. Olha só. O ato anestésico cirúrgico pode produzir alterações hemodinâmicas, especialmente por depressão miocárdica e vasodilatação arterial e venosas, causadas pelos anestésicos e pela perda volêmica. Sim, os anestésicos causam esse tipo de problema, a vasodilatação é comum, deprime miocárdio, e a perda volêmica é um problema grave por quem estabiliza o paciente, né? A ocorrência de comorbidades no pré-operatório aumenta o risco de complicações. Claro, até aí nenhuma novidade. Complicações cardiovasculares no pré-operatório. Considerando essas informações, que na verdade não são novidades, mas estão repassadas pra nós, assinale a alternativa que apresenta situação clínica com maior probabilidade de resultar em complicações cardiovasculares no pré-operatório. Então ele vai listar algumas alternativas e você vai ter que escolher qual a que tem a maior probabilidade de resultar numa complicação cardiovascular durante a cirurgia. Tá bom? Uma questão meio clínica demais, né? Até. Mas vamos lá. Alternativa A, angina estável. A, alternativa B, estenose aórtica grave. Alternativa C, infarto do miocárdio ocorrido há três anos. E alternativa D, insuficiência cardíaca compensada. Vamos lá. Clínicos ou clínicos cirurgiões de plantão, tempo pra vocês. Pergunta ingrata essa aí, hein? Pergunta realmente. Se você usar um pouco de consenso, talvez você consiga que saber a gente realmente, né? E mais, porque é meio roda-pé e mais a gente saber exatamente as indicações. Mas é um conhecimento importantíssimo, tá? Vamos lá, gente. E aí, 100% na estenose aórtica grave, hein? Vamos lá. Pessoal, então vamos analisar item por item. Você não precisa nem saber, tá? É questão de ter bom senso. Angina estável. Angina estável, você consegue controlar bem. Instável não, mas estável sim. Então, angina estável não é de risco tão alto assim. Tem risco, mas não é tão alto. Estenose aórtica grave tem risco sim, é muito alto. Você tem um problema grave que vai ser muito sensível às mudanças de volume. Você vai ter problemas de não conseguir compensar esse fluxo com as mudanças de volume. Então, realmente, e é um quadro grave e que está ativo no momento. Então, realmente, é um fator de complicação importante. C, infarto do miocárdio ocorrido há 3 anos. esse paciente, eventualmente, não tem nenhuma sequela. Ninguém está dizendo que ele tem sequela. Então, infartado há 3 anos que esteja estável, o risco não é tão grande assim. Assim como insuficiência cardíaca compensada também não levaria tanto risco. O fato é, tem a palavra estável, tem a palavra compensada, já está praticamente fora. Então, todos acertaram. Estenose aórtica grave. Ou seja, um quadro clínico importante e que está ativo. Certo? Que ocorre, está ocorrendo no momento. Então, só com uma consideração, o risco aumenta nos pacientes que têm uma doença de base instável. Ou uma doença de base muito grave, ou uma doença de base que está num momento instável e, claro, é uma surpresa, a qualquer momento pode acontecer algo de errado. Então, vocês foram bem, usaram um bom senso, é isso mesmo, acertaram, gente. Uma coisa a falar sobre essa prova aí de Minas Gerais, o que me chamou atenção nessa prova é que tem alguns casos clínicos, tem algumas perguntas algumas bem formuladas, mas algumas perguntas de muito rodapé de livro, especialmente perguntas de metabolismo, perguntas de anestesia também, algumas perguntas de desequilíbrios hidroeletrolíticos e ácido base que são bem difíceis e que é coisa que você tem que estar em contato e estudando. E a gente acaba não estudando tanto quanto deveria esse tipo de assunto. Não é por questão nossa, mas é porque é um assunto complexo e muitas vezes entra na cabeça e sai dois dias depois. Então, é uma prova que tem muita questão dessa aí e eu particularmente não gosto desse tipo de questão. Então, é uma prova que acaba dificultando muito para quem não mexeu com esse tipo de coisa. Fica essa dica aí quem for prestar atenção com esses problemas, essas coisas aí clínicos, cirúrgicas, que acabam pegando muito. Pessoalmente, eu acho que é uma prova que perguntou muito rodapé. Isso é uma coisa que me chamou um pouco a atenção e isso aí não é muito, não acho muito legal em termos de seleção de pessoas. Tem perguntas que com certeza viraram chute para 90% das pessoas que prestou. então, mas tudo bem, aqui é um comentário só que serve eventualmente para guiar vocês aí daqui para frente. Questões de Minas Gerais. Bora para a primeira questão? As questões e as alternativas eu vou deixar inicialmente no PowerPoint que eu acho que fica melhor a visualização. Às vezes alguém está assistindo o celular, né? Então, esta quentíssima de 2021. Mãe assintomática com teste molecular RT-PCR positivo para Sars-CoV-2. Assunto quentíssimo, hein? Realizado no início do trabalho de parto. Dá à luz por parto vaginal a recém-nascido a termo sem intercorrências observadas. Qual a conduta correta baseada nas normas técnicas do Ministério da Saúde? Então, nós temos uma mãe assintomática de parto normal, deu entrada no pronto-socorro na maternidade e teve um PCR positivo. Qual a conduta? Alternativa A, evitar a permanência no alojamento conjunto, mantendo mãe e recém-nascido isolados. Alternativa B, manter o aleitamento materno, porém, o leite deverá ser extraído manualmente ou por bom lomba extratora, evitando o contato da mãe com o recém-nascido até 14 dias após o teste da mãe ter dado positivo. Alternativa C, na sala de parto, o recém-nascido deve ser colocado em contato com pele a pele com a mãe amamentando. Com a mãe e amamentando. Alternativa D, não isolar o recém-nascido da mãe, manter o aleitamento materno com medidas preventivas da mãe, como lavagem de mão e uso de máscara, antes de cada mamada. Responde pra mim aí no chat. A, B, C ou D, pessoal? Vamos lá, um minutinho pra vocês responderem. Pedro D, Amanda D, 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 Nossa, tá todo mundo expert, hein? Bora falar, então, quais são as recomendações? Deixa eu pôr minha cara aqui de volta. Muito bem, pessoal. Então, pra começar, uma light, sem polêmicas, né? Alternativa D, não isolar o recém-nascido da mãe e manter o aleitamento materno. Então, assim, recomendação do Ministério da Saúde, tá? E não só do Ministério da Saúde, a Sociedade Brasileira de Pediatria também tem um documento em relação à amamentação e COVID, tá? E neste documento é liberado o aleitamento materno. O que nós temos a mais aí que a gente pode acrescentar nessa questão pode cair. Na diretriz, no documento do Ministério da Saúde, eles comentam que a mãe até pode ter o contato pele a pele com o bebê pós-parto, porém, a mãe deve tomar banho, trocar de roupa, trocar de máscara, né? Manter essa lavagem, higienização de mãos e não tem problema ela ter contato com o recém-nascido, tá? No documento da Sociedade Brasileira de Pediatria, além disso, cita-se que se a mãe não quiser amamentar, o leite pode ser ordenhado e oferecido para a criança e também refere que a mãe pode amamentar com esses cuidados, porém, os outros demais cuidados do bebê para evitar um contato intenso com a mãe deveriam ser feitas por outras pessoas. Mas pensa bem, gente, o bebê recém-nascido mama toda hora, né? Então vai acabar tendo contato com a mãe, embora as medidas do Covid, o que eles colocam no documento. As medidas do Covid são afastamento, porém, nisso, a gente tem uma situação de risco-benefício, né? Um risco de um desmame é muito pior do que o benefício de manter o alentamento materno, então, por isso, nós temos essa conduta. Coloquei esse porque eu sei que vai cair em várias, mas graças a Deus, ó, vocês estão chuchu, beleza? Então vamos para a próxima questão. lactente com oito semanas de vida do sexo feminino, nascido a termo de parto vaginal sem complicações, apresenta tosse e olhos avermelhados há uma semana. Nos últimos dias está um pouco cansadinha e a tosse se intensificou muito, não deixando a dormir. Mantém-se afebril. ao exame leve prostração, conjuntivite bilateral com secreção clara, frequência respiratória, 50 inspirações por minuto, auscuta pulmonar com crepitações e sibilos esparsos bilaterais, saturação de oxigênio 93%. O agente etiológico mais provável responsável por este quadro é... Bora para as alternativas. A Adenovírus B Clamídia Tracomates C Estreptococcus pneumoniae e D Vírus respiratório cincial Alternativa A B C ou D Contem para mim o que a gente tem de particularidade aí que nos faz pensar A Vitória falou B agora já começou a complicar tem B tem A temos uma polêmica aí e aí pessoal olha antes da resposta eu vou voltar no enunciado e vou ressaltar algumas coisas aqui com vocês maioria pelo que eu vi aqui acertou que já vou falar agora mas vamos explicar por que algumas pessoas erraram e por que eu trouxe essa questão aqui bom pneumonias caem de qualquer forma em todas as provas ou pneumonia no lactante ou pneumonia no escolar pneumonia adquirida na comunidade derrame pleural pneumonias caem nas provas despencam nas provas o que a gente tem aqui a gente tem um lactante que a gente precisa aprender a fazer questão de prova a gente tem um lactante com 8 semanas de vida parto vaginal e com olhos avermelhados com conjuntivite bilateral com secreção então quando a gente olha as alternativas a gente já vai tirar os que não costumam da conjuntivite que seria o estreptococo e o vírus sensicial o vse adenovírus pode dar conjuntivite pode e talvez isso tenha levado a confusão porém não é tão comum e aí tem outra coisa você vai falar mas e clamídia dá conjuntivite não dá só que essa criança nasceu de parto normal e está com 8 semanas de vida 2 meses essa clamídia ficou esse tempo todo na criança a gente pode ter uma colonização e demorar a manifestação a gente não sabe há quanto tempo essa criança tem essa conjuntivite é assim está com os olhos avermelhados há uma semana mas será que já estava desenvolvendo alguns sintomas que a mãe não viu e pode ter ficado lá como colonização ou pode ter se infectado depois vai saber como que é a higiene dessa mãe que condições que vive essa criança então quando a gente pensa em pneumonia associada à conjuntivite eu sei que esse parto foi há 8 semanas mas se o examinador falou que o parto era vaginal qualquer coisa a gente tem que pensar em micro-organismos relacionados ao parto vaginal então por isso a melhor hipótese o mais provável é a alternativa B clamídia tracomatis vocês entenderam a nuance dessa questão né e aqui eu trouxe ela exatamente para isso para causar essa polêmica a gente tem 8 semanas é um período mais prolongado mas a gente tem que aprender a fazer questão de prova o parto vaginal não está ali à toa tá se é parto vaginal a gente vai pensar em conjuntivite com a mídia gonococo gonococo não dá pneumonia né a gente é um quadro arrastado né é um quadro de tosse é um quadro sem febre então quais são os micro-organismos envolvidos aí nas pneumonia das crianças de 1 a 3 meses então os vírus no geral o adenovírus poderia ser o vírus essencial respiratório poderia ser né a clamídia é aquele ureaplasma urelítico né estreptococo é estáfilo também pode existir mas em uma menor proporção tá mas pensou pneumonia parto vaginal mesmo que já tenha passado um período do parto né esse quadro arrastado a febril a gente vai ter como clamídia tracomatis alternativa B entendido pessoal alguma dúvida fale agora o cálice para sempre para passarmos para a nossa próxima questão de hoje não ok bora para a nossa terceira questão de Minas Gerais agora nós vamos abordar vacina que vacina cai em tudo quanto é prova a febre amarela é uma doença de importância epidemiológica por sua gravidade clínica e possível disseminação em áreas urbanas assinale a alternativa correta sobre esquema vacinal contra a febre amarela proposto pelo calendário nacional de imunização da criança no ano de 2020 alternativa A dose única aos nove meses sem necessidade de reforço alternativa B uma dose uma dose aos nove meses está anos mas está errada uma dose aos nove meses e reforço aos quatro anos alternativa C uma dose aos doze meses e reforço aos dez anos alternativa D dose única aos doze meses sem necessidade de reforço A B C ou D joga no chat aí pessoal ótimo todo mundo se atualizando aí e aí teve uma gente será que a dose única ou será que tem reforço e o certificado internacional gente precisa de duas doses ou é uma dose só vocês lembram vocês já sabem disso mais um minutinho ver se alguém mais vai responder ótimo então alternativa correta alternativa B e aí vamos falar de atualização de vacinas né gente vacina o calendário tem que estar assim decorado vocês tem que fechar o olho e conseguir enxergar o calendário vacinal tá eu sempre eu não sei se vocês quem fala na plataforma de dúvida comigo às vezes tem dúvida de vacina eu sempre mando o calendário da sociedade brasileira de imunizações entra lá no site é livre para todo mundo e tem uma tabela um resumão muito bom de todas as vacinas e as particularidades então vacina da febre amarela que temos valendo agora uma dose aos nove meses de idade e reforça aos quatro anos para todos aqueles que receberem a vacina antes dos quatro anos de idade para as crianças que receberem as vacinas depois dos quatro anos de idade é dose única precisa repetir não precisa repetir pode repetir tá não tem nenhuma recomendação mais oficial de repetir nem aquele certificado de viagem internacional que a gente tira para provar que a gente está imunizado a gente não precisa mais de duas doses é uma dose da inteira fracionada não vale é uma dose da inteira e não precisa repetir mas nos menorzinhos agora a gente está fazendo uma dose de nove meses e reforço aos quatro anos de idade alternativa B a maioria errou mas alguns ainda acharam que era dose única é isso que mudou nesse calendário de 2020 que por isso que eles colocaram na prova tá bom que agora a gente tem esse reforço aos quatro anos de idade relembrando BCG ao nascimento né hepatite B ao nascimento 2, 4 e 6 né a gente vai ter penta vai ter rota vai ter pneumo 3 e 5 vai ter meningo C né então sempre tentar agrupar assim por idade né nove meses vai ter febre amarela a partir dos seis meses vai ter vacina da gripe se já tiver no período que a gente vacina geralmente março abril maio né dependendo que a sazonalidade abriu ali que as crianças ficam gripadas né depois com o ano triplice viral né reforços da meningo C com o ano e três a gente já tem a varicela que vai ter reforço com quatro então faça um resuminho um esquema sucinto e desse esqueminha vá partindo para as outras vacinas combinado dúvidas ah sabe uma outra atualização que tem de vacina lembrar que os adolescentes tomam reforço agora com a meningo ACWY tá meningite nos bebezinhos três e cinco meses e o reforço é meningo C nos adolescentes a partir de onze anos de idade o reforço é com ACWY ok olha a questão densa que eu deixei extra pra vocês acharem que acabou mas não acabou em atendimento anual de poericultura de menina de dez anos de idade verifica-se ao exame físico peso cinquenta e nove quilos estatura de cento e trinta com IMC no Z-score mais dois vírgula cinquenta e nove ó nós já falamos de Z-score hoje na de dez anos e Z-score entre mais dois e mais três nós estamos falando de obesidade pressão arterial de cento e quinze por oitenta percentil noventa e cinco noventa e sete para idade sexo e altura medição simétrica em membros superiores direito e esquerdo demais aparelhos sem alterações a mãe relata que em outros atendimentos médicos realizados nos últimos semestres a filha tem mantido os parâmetros semelhantes aos aferidos hoje entretanto como a criança nunca apresentou outros achados clínicos nunca se preocupou na história pregressa verifica-se parto normal a termo período neonatal sem intercorrências sem doenças comuns da família na história familiar a relato de pais e tios maternos com hipertensão arterial sistêmica e diabetes méritos tipo 2 a conduta inicial mais adequada deve ser a internar em hospital de referência e medicar com antipertensivo e diurético b orientar mudança de hábitos de vida e investigar hipertensão arterial c solicitar ecocardiograma transtorássico e interconsultas com a cardiologia e a endocrinologia ou de solicitar dosagens de renina plasmática e perfil lipídico bora lá questão intensa mas olha todo mundo acertando que beleza gente vocês estão muito craque vocês estão muito craque vou ter que escolher umas questões mais difíceis vocês estão bons para passar na prova então o que essa criança tem essa menina essa pré-adolescente a gente tem aí uma hipertensão embora a gente não tenha exatamente o parâmetro quando fala ali percentil 95 a 97 mais que 95 é hipertensão se for só mais que 95 é hipertensão mais que 95 até mais 12 milímetros de HG e aí você teria que ter a tabela a referência seria o estágio 1 ou acima disso o estágio 2 qual que é sempre e pressão arterial tem caído nas provas qual que é sempre a nossa conduta principal inicial dos pacientes orientar a mudança de hábito de vida e investigar essa hipertensão arterial então nós temos uma criança obesa com uma família com diagnóstico de obesidade e diabetes então a gente vai investir aí nessa orientação terminado? agora nós vamos lá pra região sudeste vamos falar sobre PSU Minas essa pergunta aí Eduardo eu vou te dizer que assim o pessoal me pergunta muito isso até em redes sociais o pessoal me pergunta isso mas o que eu vou te dizer assim olha os passarinhos sempre contam pra gente a gente convive no meio ginecológico então a gente já sabe o que que está se discutindo já sabe qual é a tendência das bancas então assim é uma dica de conteúdo que eu acho que é certo que vai cair em GO eu acho assim se a gente for pegar AMRIX uma questão certa 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 da AMRIX é SOP síndrome dos ovários policísticos então assim esse é um conteúdo que é certo que vai cair porque a gente sabe que costuma ser ou um gancho com amenorréia então eu acho que isso é uma questão certa outro conteúdo que eu acho que é certo também que eu vejo que todos os anos cai é endometriose então eles talvez perguntem muito dessa questão do manejo conservador porque cada vez a gente está operando menos paciente com endometriose e está oferecendo tratamento empírico então eu acho que é outra questão certa aí da prova certo beleza Fernanda pergunta do HCPA hospital de clínicas Fê assim ó clínicas é uma prova que é muito visual é uma prova que é muito de figurinha assim eles gostam muito de colocar imagem né então ela é muito colorida a prova porque ela é cheia de imagens eu acho que assim ó coisas que são bem prováveis de aparecerem na prova uma imagem de um exame afresco né então assim pra olhar ali ver se é Clucel pra ver se tem IFA acho que isso é uma questão que é muito provável que apareça na prova uma imagem de uma IST então um cancro mole um herpes genital uma sífilis acho que é uma coisa que é bem provável deles colocarem na prova né outras coisas eles gostam de colocar estero salpingo clínicas adoram estero salpingo então assim uma imagem de uma hidrossalpinge ou de tubas obstruídas bilateralmente né pra você dizer que é fator tubário de infertilidade coisas que sempre caem né a gente sabe que isso aí são coisas que sempre caem e eu acho gente que uma coisa que tem aparecido bastante porque é um tema que tem se falado bastante na atualidade é violência né então estudar violência sexual essas mudanças que a gente teve agora na legislação de que precisa comunicar autoridade policial acho que é uma é uma boa boa pedida também certo? beleza? muito bem então tá então vamos falar de Minas essa é uma prova muito boa e eu vou dizer pra vocês que assim ó a prova do PSU Minas ela até lembra algumas questões elas lembram as questões da Amriggs eu acho que são provas bem parecidas assim bem semelhantes eu só acho que a prova do PSU Minas não tem tanto dessas de 1, 2, 3 1, 2, 3 e 4 né mas as coisas que eles perguntam os temas que eles perguntam são muito parecidos e o tom da pergunta é muito parecida com a pergunta da Amriggs então deixa eu mostrar pra vocês o que que tem de PSU Minas ó é 24 anos nuligesta sintomática sexualmente ativa usa camisinha tem ciclos regulares fez uma uma inserção de Dilticob há 15 dias quando tava menstruada ela volta hoje na UBS pra consulta de controle mostrar ultrassom transvaginal que também foi feito hoje útero de 61 centímetros cúbicos endométro de 8 milímetros homogêneo DIL norma posicionada ovário direito esquerdo sem alterações ausência de líquido livre na pelve vamos ver qual a mais adequada a ser tomada a conduta mais adequada nessa consulta agendar retorno em 12 meses pra citologia do colo do útero orientar pacientes sobre tirar o DIL em 5 anos e contraceptivo oral combinado por 3 meses ultrassom transvaginal anualmente e aí a Isa tá colocando aqui eu já perdendo meus cabelos por causa dessa prova não Isa por favor não vai perder cabelo não por causa disso não com certeza não não vale a pena assim você se estressar porque claro ela tem as nuances eu vou mostrar agora pra vocês as nuances mas volta no texto volto tá aqui 24 aninhos só nuligesta sintomática usa camisinha diz que botou um DIL há 15 dias quando tava menstruada e ela volta hoje trazendo a eco a ultrassom mostrando que o DIL tá normal posicionado e aí o pessoal tá marcando o A ó o que que é a letra A a letra A é volta em 12 meses pra coletar papa nicolau ou orienta que tem que tirar em 5 anos o DIL de cobre eles misturaram aqui ó rastreio de câncer de colo e é anticoncepção tem que pedir ectros vaginal todos os anos ou tem que dar pílula pra você não tá com o DIL norma posicionada não essa aqui né por favor né gente não vamos tomar pílula e o seu DIL está norma posicionado e vamos tomar uma pílula né letra C o que que vocês acham gente A muito bem é isso olha só ela tem 24 anos certo daqui um ano ela tem indicação de começar o rastreio certo certo então tá olha a A tá certa tá Jader mas por que que a B tá errada porque DIL de cobre dura 10 anos ela não tem que tirar em 5 certo ela recém colocou então eu vou orientar que ela tem que tirar tem que trocar o DIL em 10 anos então tá errada a B a C da pílula não faz o menor sentido e a D diz assim ó pedir ultrassom todos os anos então tá então agora que vai a parte da explicação gente isso aqui tem despencado em questão de prova olha só precisa pedir ultrassom ecografia transvaginal pra ver a posição do DIL Jader eu passei pela GO e vi todo mundo pedir todo mundo pede né pra ver se tá no lugar certo não tem subsídio na literatura dizendo que você tenha que pedir ultrassom pra ver se ele tá na posição correta não tem se a paciente tá assintomática não tá com sangramento não tá com dor não existe obrigatoriedade de pedir ultrassom transvaginal certo se supõe que ele está normotópico porque a paciente tá absolutamente assintomática o útero é uma cavidade virtual né se ele tiver deslocado ela vai ter sangramento ela vai ter dor ela vai ter algum tipo de sintoma tá mas na prática todo mundo pede claro na prática todo mundo pede gente mas aqui eu tô te treinando pra ser proveiro então assim ó na prova você vai marcar que não precisa tá mas pedir ultrassom todos os anos pra ver a posição do DIL pra ver se a posição dele tá certa tem algum fundamento científico nenhum zero fundamento científico então não tem que ficar pedindo todo ano pra ficar avaliando a posição do DIL beleza certo então tá letra A resposta da questão tamanho do endométrio tudo certo sim tamanho do endométrio tudo certo não tem nada de problema né é uma paciente jovem né então assim não tem nada de espessamento então bem bem colocada aí a pergunta também cara tá bem tranquilo então gente ficamos aí com a letra A Júlia vamos ver se ela tiver DIP durante o uso do DIL precisa tirar o DIL o que vocês acham gente se ela tiver uma DIP em uso de DIL precisa tirar ou não precisa tirar ó Luiz respondeu não isso então Júlia não precisa Jéssica também respondeu ó então não precisa gente quando a paciente tem uma doença inflamatória pélvica e ela usa DIL você trata a doença inflamatória pélvica e não precisa tirar o DIL ó até a Paula colocou aqui depende deixa eu comentar isso vamos aprofundar tô vendo se vocês estão indo bem então bora aprofundar olha só se a paciente tem DIP e ela usa DIL você vai prescrever o esquema tríplice Cephtriaxona doxiciclinametronidazol e você mantém o DIL não precisa tirar o DIL isso é fato quando que vai ter indicação de tirar o DIL sempre que a gente prescreve tratamento clínico pra DIP a gente orienta a paciente a voltar no posto de saúde no ambulatório em mais ou menos 48 a 72 horas então assim 2 dias 3 dias tem que ver a paciente de novo tem que ver se ela tá respondendo ao antibiótico 72 horas é o período ideal ela tem que responder ao antibiótico certo? se a paciente volta 72 horas dizendo doutor doutor eu já tô bem melhor tô ficando bem beleza então a gente segue todos os 14 dias do tratamento e deixa o DIL lá na maioria dos casos é assim agora se ela volta em 72 horas e essa paciente continua com muita dor não respondeu ao tratamento ela começou a ter febre que é critério de internação aí é o momento de você tirar o DIL então a indicação de tirar o DIL é só depois que você começou o tratamento 72 horas ela não respondeu aí sim você vai indicar a retirada do DIL antes disso gente na primeira no momento do diagnóstico de DIP não tem indicação de tirar o DIL isso despenca na prova de vocês então guardem bem essa informação porque isso vai cair é uma probabilidade grande de cair certo? boa pergunta gostei isso aí falha no tratamento 72 horas que o Samuel colocou exato exatamente isso certo? muito bem aí vamos ver mais uma ó 2021 saída do forno essa aqui 28 anos nuligesta atendida em unidade básica de saúde com queixa de dor de intensidade moderada em baixo ventre sangramento genital discreto intermitente alternando com secreção vaginal branca amarelada há cerca de uma semana ó ela usa DIL de levo no orgestrel inserido há 3 meses sem complicações e não sabe precisar de um ao exame apresenta a dor a palpação da região anexial direita e a mobilização do colo do útero tararã 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 ó tá aí ó ultrassom mostrou uma massa cística de conteúdo denso de 13,5 2,3 topografia de anexo direito e caraca e pequena quantidade de líquido livre em fundo de saco beta HCG negativo tá bom 28 anos então ó ela usa DIL diz que tem aí ó uma dor em baixo ventre a gente examinou ela tem dor na palpação da região anexial direita e dor na mobilização do colo e fizeram um ultrassom que mostrou aí ó uma massa né de conteúdo denso opa conteúdo denso pode ser pulso já tô dando spoiler de 13,5 por 2,3 no anexo direito né e diz que tem uma pequena quantidade de líquido livre a dosagem do HCG foi negativa beleza vamos ver o que tem que fazer qual é a conduta mais adequada ela preenche critério para diagnóstico clínico de DIP e deve ser internada para iniciar antibiótico com cetraxona doxiclina e metronidazol B o DIL aumenta o risco de gravidez ectópica e esse diagnóstico não pode ser descartado deve-se repetir a dosagem do beta e reavaliar ambulatorialmente em 3 dias C o DIL deve ser removido antes de iniciar o antibiótico ambulatorial exatamente a pergunta que vocês me fizeram e D tendo em vista os achados de cisto anexial e beta-HCG negativo o diagnóstico mais provável é a torção de cisto ovariano sendo indicada uma laparoscopia A B alguém marcaria outra A A vocês acham que ela tem diagnóstico tem critério para internação acham que sim não daria para tratar ambulatorialmente essa paciente porque que eu tenho que internar essa paciente porque que ela preenche critério para internação vocês acham que sim e internada é isso mesmo é seftraxona doxicicline metronidazol e aí pode ir respondendo vamos ver massa anexial penso em abscesso Guilherme colocou Samuel febre a Ana Patrícia abscesso ó o Gabriel colocou ficaria em dúvida com a letra D né dúvida entre A e C então tá então vamos ver vamos ler o caso clínico dessa paciente aí de novo gente olha só 28 anos né então essa paciente tem um quadro de dip certo certo quadro clássico de dip tem dor à mobilização do colo beleza tá escrito ali né que ela tem que ela usa DIU né e olha só que interessante gente eles colocam assim ó que essa paciente fez um ultrassom que mostra aí que tem uma massa cística com conteúdo denso por que que tem um conteúdo denso de 3 centímetros e meio no anexo direito por que que uma pessoa que tem dip tem uma massa com cística com conteúdo denso na região de topografia de anexo direito ah poderia ser uma ectópica não sob hipótese alguma o beta é negativo ah mas não tem ectópica com beta negativo não bota isso na sua cabeça isso cai muito em prova beta negativo não é ectópica qualquer gravidez tem que positivar o beta certo então assim ó se for ectópica mola aborto ou uma gestação viável normal tem que ter beta positivo ponto final se o beta é negativo não é ectópica não eu posso descartar com certeza gestação ectópica então o que que é isso o que que é essa maçaroca aí que tem no anexo é pus gente isso é um abscesso do bobaiano aí ó exatamente como o pessoal colocou então ó abscesso isso é abscesso e se tem abscesso tem que internar é indicação de internar tá bom então vamos ver as alternativas ela preenche critério para diagnóstico de dip deve ser internada sim para começar o que ceftriaxona doxiclina 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 mas já dele mas é a mesma coisa sim mas é que eu vou fazer endovenosa né lembra que assim ó a gente vai fazer daí o antibiótico EV né intravenoso ceftriaxona 1 grama intravenoso uma vez por dia a doxiclina vai ser vioral continua vioral sendo de 12 em 12 em 14 dias e o metro é 400 miligramas endovenoso aí que a gente já faz de 12 em 12 horas também por 14 dias então é por isso certo ó o Luiz colocou aqui ó beta não é negativo não é ectópica ah pois é tem o amas isso aí né o amas amas aí erra a questão por causa do amas então assim ó não viaja não viaja geó gente é objetivo é retilíneo não tem essa coisa de ficar viajando fosforilando muito não fica procurando pelo em ovo está te dizendo no enunciato que o beta é negativo ela não está grávida certo esquece ela não está grávida não esquece sempre disso aí beleza então tá então realmente a letra A é a correta por que a C não está correta porque eu não preciso tirar o DIU e o tratamento não é ambulatorial certo beleza não é torção eu vi que alguém perguntou assim ó ficou em dúvida com a D gente a torção é uma dor muito aguda a paciente chega dizendo assim ó que ela está com muita dor a torção ela é isquemia né aquela dor de isquemia é horrível a paciente chega assim ó com faces de muita dor geralmente elas chegam com pico febril elas chegam com abdômen agudo né porque gera abdômen agudo né um abdômen agudo isquêmico então e ela chega dizendo exatamente o momento né começou a 1 hora e 15 minutos com a dor aí a gente vai pensar em torção certo mas assim ó se a paciente já está com um quadro mais insidioso como é esse caso não dá pra gente pensar em torção é um quadro muito agudo né vai dar no enunciado da questão que ela tem sinais de abdômen agudo e geralmente eles colocam que ela está fazendo um pico febril também então pra pensar em torção a gente tem que ter outros elementos clínicos certo beleza então tá então a gente fica aí com a letra A a Ana pergunta quais são os critérios para internação em paciente com DIP boa Ana febre tá então assim ó paciente com febre náuseas e vômitos é critério de internação abscesso tubo ovariano ou suspeita de abscesso tubo ovariano gestação grávida sempre precisa internar paciente com possibilidade de outro diagnóstico falha do tratamento ambulatorial então se a paciente usou por 72 horas o antibiótico não resolveu é falha do tratamento ambulatorial tem que fazer internada certo ou intolerância aos antibióticos orais às vezes pacientes tem intolerância aos antibióticos orais aí a gente vai internar tá mas a doxicicline ela é via oral né na paciente internada que seria a primeira opção se ela não tolera antibiótico oral a gente vai pra segunda opção que é a clindigenta lembra que clindigenta também é uma opção aí de tratamento em paciente internado certo isso ó o Samuel colocou febre, náusea, piória exatamente isso né e todos esses outros aí a gente usa clindigenta se tiver intolerância ao antibiótico oral certo gente beleza bora vamos lá que tem mais uma olha aqui ó durante um plantão de um hospital geral o médico avalia uma puérpera que foi trazida é com o taxista acompanhada da irmã isso aqui é vida real gente dei tanto plantão na minha vida já e já vi tanto caso assim ó você tá de plantão aí sabadão 3 da manhã 3 o'clock am né e ela veio com trazida pelo taxista com a irmã porque o parto foi em casa há 25 minutos o nenê tem 4 quilos 230 tá bem né e exibe e chorando ué 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 chega junto né e aí assim ó a mulher aos 26 anos de idade é tercípara e informa que o primeiro parto foi via vaginal e o segundo foi cesárea porque a criança tava assentada o sangramento genital parece abundante e o cordão umbilical tá visível no entroide vaginal tá aquela coisa o cordão tá lá pra fora uou né e o taxista com aquele olho desse tamanho trazendo a paciente e ela está sangrando e aí vamos ver o que tem que fazer qual é a medida mais importante a ser tomada nesse momento cepalotina por via venosa ostocina por via intramuscular ultrassom ultrassona o cordão essa aqui é muito boa essa aqui eu fiz questão de trazer essa questão questão de trazer essa questão boa né uma cacofonia B todo mundo acha que tá marcando B ocitocina tá aí deixa o cordão lá o que vocês acham hum ocitocina todo mundo marca ocitocina tô fazendo papel aqui né de tentar dissuadir vocês das respostas aí ô Jader boa não mas o meu papel é esse ó deixa eu explicar pra vocês gente aqui ó parto isso aí ó o Gabriel colocou isso aí gente olha aqui ó parto aconteceu em casa certo certo ela chega com o cordão pra fora né vinda real três da manhã esse é o caso das três da manhã do sábado de carnaval é esse esse é o caso do sábado de carnaval três da manhã ela chega parto foi em casa né o taxista apavorado o cordão pra fora e ela tá aqui ó sangrando 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 chega com o bebê a irmã com o bebê enrolado ela ganhou em casa aquela coisa e aí tá o cordão todo pra fora e ela tá sangrando tá sangrando ativamente aí a primeira conduta que a gente pensa né ah não vou lá vou adequitar essa placenta não tá errado a primeira conduta é você fazer a ocitocina então você tem que fazer a ocitocina porque o manejo ativo do terceiro período inclui a ocitocina dez unidades aqui ó no bracinho dez unidades intramuscular você previne a atonia uterina e diminui o sangramento então primeiro primeiro ocitocina depois você faz as trações controladas do cordão pra adequitar a placenta certo então nesse momento a conduta mais adequada vocês arrebentaram exatamente isso letra B a resposta da questão certo beleza ó o Guilherme colocou vai tracionando o cordão enquanto a equipe faz a ocitocina sim mas aqui ó isso aqui Guilherme é importante ó na prova a gente tem que sempre pensar na sequência né é às vezes na vida claro né a gente vai fazendo tudo ao mesmo tempo mas na prova tem que pensar na sequência primeira coisa a ocitocina certo show de bola maravilha vamos ver mais uma vocês acharam que o partograma não ia aparecer deixa eu só botar o computador aqui pra carregar aqui acho que ele tá vamos lendo aí olha aí tá aí o partograminha tá aí o partograminha ó o Gabriel já cantou a pedra abriram o partograma antes ejaculação precoce com certeza abriram antes mas ó 22 anos já está 2 para 0 aborto 1 39 semanas é admitida pra assistência na hora do registro 8 né que é o último registro ali ó a equipe assistencial avalia a gestante faz o seguinte registro conforme a figura seguir olha ali o registro 8 olha o triangulozinho e olha a cabeça ih mas nem tem o registro da cabeça no registro 8 no último né é não tem né é assinar a alternativa que mais apresenta que apresenta a conduta mais adequada e que justifica a conduta correta vamos ver então olharam aí o partograma essa aqui é é a imagenzinha né quem tem a tela maior consegue ver um pouquinho melhor vamos ver acompanhamento habitual porque o trabalho de parto é o tóxico manda ela caminhar porque o diagnóstico é de parada secundária da descida olha só orienta a caminhar porque o diagnóstico é de parada secundária da descida opera porque o diagnóstico é de ctp ou prescreve a citocina porque o diagnóstico é de parada secundária da dilatação e aí gente olha aqui ó olha aqui ó depoimento da lana muito importante sempre 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 erra as questões de partograma do PSU porque ficam brigando com a questão lana então aí ó de novo não brigar don't fight with the question o problema é esse é que às vezes a gente quer ter o fight com a questão e a gente perde não briga com a questão mesmo que você veja que não tá bem certo que as pessoas não ah não é bem assim que se faz não briga vê o que a questão tá te perguntando mesmo que você não concorde com a forma que eles abordaram né não briga porque não adianta gente infelizmente isso é briga perdida brigar com questão é briga perdida então é não briga na hora que você tá fazendo depois a gente até pode brigar entrar com recurso mas na hora que você tá ali no no valendo não briga porque realmente é briga perdida então não esquece né vai lembrar a voz do Jader do lado não brigarás com a questão mandamento do bom prover não brigarás com a questão beleza então tá ó teve letra A e teve letra D gente então olha só vamos voltar aqui no nosso partograma tá aqui ó o que que a gente vê que houve uma progressão né na última hora né então assim ó a gente vê que essa paciente ela tá aí com 6 centímetros de dilatação a cabeça ela vem descendo né e ela tá com 4 contrações em 10 minutos tá cheia de dinâmica né calma vai vir calma vai nascer ah por que que botaram esquece as linhas porque elas não servem pra nada eles botaram ali porque eles gostam de botar mas não serve pra nada então assim ó tá bem tá progredindo ó tá progredindo a dilatação e a cabeça tá descendo ok deixa que daqui a pouco vai nascer certo só segue acompanhando beleza então tá então gente ficamos com a letra A a resposta da questão beleza ó a Ana colocou aqui ó depois comenta sobre a fase ativa do trabalho de parto porque eu aprendi que era 5 né e contrações de 3 em 10 mas já vi questão que considerava 3 Ana assim ó em 2018 saiu uma diretriz oficial da Organização Mundial da Saúde falando sobre assistência ao parto deixa eu colocar aqui pra vocês então assim ó desde 2018 a recomendação é considerar fase ativa a partir de 5 centímetros de dilatação certo 5 centímetros ou mais é considerado como fase ativa de trabalho de parto por que que tem gente que ainda gosta do critério antigo né porque a vida inteira se considerava 3 né aí depois veio uma diretriz do Ministério da Saúde que aumentou pra 4 e veio a Organização Mundial da Saúde que é a diretriz oficial mais recente que considera 5 então assim ó atualmente de 2018 pra cá a recomendação é 5 centímetros se eles colocarem na questão menos do que isso é uma questão plenamente passível de anulação porque ela tá desatualizada de acordo com uma diretriz oficial que é a Organização Mundial da Saúde certo beleza então tá bora lá olha aqui ó 15 anos índida gesta 1 idade gestacional de 9 semanas e 2 dias comparece a segunda consulta de pré-natal na UBS com queixa de sangramento hum uma adolescente 15 anos grávida primeira gestação sangrando ultrassom revela cavidade uterina distendida com presença de múltiplas vesículas em formas de flocos de neve embrião não identificado e ovários aumentados de volume repletos de cistos com um diâmetro médio de 2 centímetros e aí gente qual é a conduta mais adequada? encaminha pra maternidade pra realizar esvaziamento uterino encaminha paciente pra serviço de pré-natal de alto risco pra segmento adequado repete o ultrassom em 15 dias ou semanalmente pede um beta-HCG quantitativo pra acompanhar a evolução da gestação ó a Paula já cantou a pedra ali DTG doença trofoblástica e aí gente essa história aí dos flocos de neve da tempestade de neve sangramento de primeiro trimestre e aí todo mundo acha que é mola? mas por que tem aquelas lesões dos ovários ali eles colocaram ali que os ovários tem múltiplos cistos o que é isso? se for uma mola por que tem esses cistos aí nos ovários? vou deixar vocês responderem aí ah, mas alguém colocaria outra além de letra A? aí, ó o Eduardo colocou cistos tecaluteínicos aí aí vocês estão arrebentando gente então assim, ó se a paciente tem uma um sangramento de primeiro trimestre né tem essa imagem no ultrassom deixa eu botar aqui no enunciado da questão ó se ela tem essa imagem em flocos de neve vou botar ali múltiplas vesículas em formas de flocos de neve ou tempestade de neve sempre que tiver a neve aí a história da neve é mola essa é a imagem típica de mola fica aquele monte de vesícula lá dentro do útero parece um sagu né aquela sobremesa aquele monte de vesícula isso é mola e aí o que que seriam esses cistos né esses ovários aumentados de volume cheio de cistos cistos tecaluteínicos o excesso de HCG produzido pelo trofoblasto vai fazer esses cistos aí que a gente não precisa fazer nada é só aspirar a gestação molar que eles vão regredir então não pensa em tirar cistos tecaluteínicos não tem que operar cistos tecaluteínicos é só aspirar a mola mesmo certo? então aí ó letra A a resposta da questão caminha pra maternidade pra fazer esvaziamento tranquilo? bem tranquilo essa né bem boa olha essa aqui ó essa aqui eu adoro também essa questão essa aqui eu até já tinha discutido mas eu quero discutir de novo com vocês porque eu acho que é bem a cara do PSU Minas e também da RIGS né porque o pessoal que tá nos assistindo aí acaba querendo aí essas 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 duas ó o Luiz pergunta endometrioma também dá flocos de neve não? não Luiz o endometrioma é vidro fosco ou vidro moído é aquela imagem que a gente chama de imagem em vidro fosco ou em vidro moído isso é o endometrioma flocos de neve dentro do útero é mola é doença trofoblástica certo? beleza? é exatamente eu adoro ela a Ana já me viu discutindo essa questão eu gosto muito achei muito bem bem pensado achei inteligente essa questão sabe? então gosto muito dela 41 anos olha aí ó 41 anos desejo esclarecimento sobre mudanças ocorridas no seu ciclo menstrual e quais seriam as chances dela ficar grávida 41 anos né? é bem vida real isso gente tem muita gente aí com mais de 40 agora que tá querendo que tá optando pela maternidade aí depois dos 40 anos ela diz que os ciclos eles estão de 23 24 dias cerca de 2 anos fluxo reduzido mas anteriormente era de 29 em 29 dias e ela tinha muito edema mastalgia pré-menstrual né? tem um parceiro fixo há 3 anos ela tem atividade sexual então transa regularmente ó e nega o uso de contraceptivo há 3 anos hum 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 tá bom aí olha só o que eles vão perguntar trouxe resultado de exames ultrassom útero em ABF 62 centímetros cúbicos endométrico medindo 7,3 ovário direito com volume de 3,4 com 3 folículos antrais o ovário esquerdo com volume de 4,1 contendo folículos de 14 milímetros e mais um folículo antral em relação a esse caso qual é a orientação mais adequada pra essa paciente? tcharam olha só que legal a a redução da duração dos ciclos não compromete significativamente as chances de gravidez pois a mulher passa a apresentar mais ciclos ovulatórios ao longo de um ano 41 years old não esqueça b provavelmente ela está apresentando ovulações antes do 14º dia em decorrência da elevação rápida do FSH na fase folicular inicial ocasionada pela diminuição da reserva ovariana c embora ela ainda esteja ovulando há uma diminuição quantitativa e qualitativa na reserva ovariana com a idade o que pode diminuir as chances de gravidez e de abortamento d os ciclos curtos são causados por fase lútea insuficiente em decorrência da idade e por isso ela deve usar progesterona a partir do 14º dia do ciclo para aumentar as chances de gravidez ah e aí tem gente marcando o B tem gente marcando o C e aí gente B ou C o que vocês acham ou vocês marcariam A ou D tem A e a D também né B teve mais B mas a gente teve alguma C também por que que eu faço questão de trazer essa questão gente porque além de ela ser uma questão bem elaborada ela é uma não tem um veneno assim ó mas um veneno que escorre mas que escorre ali na letra C mas assim ó que se você não tiver um soro antiofídico na hora ali se ligar né que tem um veneno você perde a questão gente vamos lá olha só essa paciente ela tem 41 anos certo vamos lá o que que tá acontecendo com ela o ciclo tá começando a ficar mais curto certo é normal é a primeira fase do climatério é assim lembra que essas pacientes elas costumam fazer é como tem a diminuição da inibina que é a primeira alteração a alteração mais precoce do climatério já tem um ligeiro aumento do FSH certo e esse FSH dá aquele último suquinho de estrogênio no ovário né então ela começa a produzir estrogênio em quantidades maiores ligeiramente mais elevadas logo no início do climatério e por isso ela tem picos de estrogênio de estradiol mais precocemente no ciclo menstrual e aí ela ovula mais cedo por isso que o ciclo fica mais curtinho né por isso que ela tem menstruações frequentes isso é comum na primeira fase do climatério certo certo então a letra B a gente pode considerar como correta justamente porque a explicação fisiológica está certa né provavelmente ela está apresentando ovulações antes do 14º dia em decorrência de uma rápida elevação do FSH na fase folicular inicial ocasionada pela diminuição da reserva está certa mas olha o que diz na C embora ela esteja ovulando sim ela está ovulando tem diminuição quantitativa e qualitativa na reserva ovariana com a idade cronológica que isso é fato né depois dos 40 é aquela história da reserva folicular do ovário ladeira abaixo né certíssimo e isso diminui as chances de gravidez correto e de aborto olha a pegadinha olha o veneno diminui as chances de aborto não aumenta as chances de aborto lembra que o aborto um dos grandes fatores de risco para aborto são os extremos do menacme é adolescente e paciente já próxima do climatério certo então aumenta de aborto aí vocês se ligaram exatamente jogo de palavras isso aí Vanessa então você não vai cair mais vocês não vão cair mais nesse jogo de palavras ó lê lê o que está escrito semântica português ó pode diminuir as chances de gravidez correto e de abortamento não não diminui as chances de abortamento aumenta nessa idade as chances de aborto são bem maiores então por isso que a C está errada beleza entendido pegadinha sim se não come bola isso o pessoal já está afiado em todas as minhas frases aí ó não come bola isso aí não cai na pegadinha não jaqueia né tem várias coisas aí que a gente diz deixa eu ver a pergunta da Jéssica aqui ó a mulher só tem um dos ovários congênito pode ser reduzida a sua fertilidade ou tendência de menopausa precoce viu uma paciente assim outro dia fiquei na dúvida sim Jéssica o ovário na verdade é número né então assim ó se você tem um ovário a menos tem uma redução do número de folículos então ela pode sim ter uma fertilidade reduzida né e pode também ter uma menopausa mais cedo do que seria o usual então ovário a número não adianta é quantitativo né então pode com certeza pode beleza isso aí ó aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de pega ratão como o Luiz Felipe colocou né o Samuel colocou ó fica esperto ó isso aí ó então assim ó tem várias formas da gente chamar né mas é exatamente isso então ficamos aí com a letra B então vamos pra questão vamos voltar lá homem de 32 anos com diagnóstico de tuberculose pulmonar bacilífera em uso de esquema com RIP né rifampicina isoniazira piraznamida e etambutol há cinco semanas com boa adesão e em acompanhamento no centro de saúde refere melhor e importante dos sintomas respiratórios e constitucionais e está sem queixas é tabagista 15 anos maços sem outras comorbidades ou uso de medicamentos então a pessoa que está tratando tuberculose está tratando já há cinco semanas e ele está tomando remédio direitinho e aqui ele melhorou os sintomas respiratórios e foi lindo né bom até aí parece tudo bem só que aí ele vai ao exame físico apresenta icterícia de uma cruz em quatro opa ele ficou icterico exames de segmento baciloscopia está negativa então realmente o remédio está fazendo efeito mas olha o laboratório ele tem uma alt de 206 e uma haste de 202 né e ele já tinha um valor pré-tratamento alterado de alto que chama atenção né mais de haste não mas isso piorou resumindo piorou o valor pré-tratamento de fosfatase era 120 também subiu a birrubina está 3.7 e glicemia de jejum de 95 com uma ureia de 30 e creatinina de 0.9 então em geral quando a gente fala de um padrão de tuberculose nós estamos falando de uma tuberculose que tem que ser avaliada e tem que ser vista com muito carinho quando o paciente faz acompanhamento nesse caso é um paciente que está tratando há 5 semanas uma tuberculose e fez uma alteração com icterícia com alteração de transaminases e isso chama muita atenção né ele tem uma glicemia normal mas todo o restante a parte hepática dele atrapalhou bastante e é um paciente que está tomando RIP está tomando aí os 4 comprimidos na primeira fase de tratamento da tuberculose então eu vou fazer uma recapitulação aqui a gente está vendo um paciente tratando tuberculose nessa questão que tem alteração de transaminases lembrando que as transaminases elas tem um valor normal em torno de 40 esse paciente está com 206 de out 202 de haste então não é só bilirrubina a gente tem alteração de bilirrubinas e de transaminases então eu tenho uma hepatopatia num paciente que está em tratamento com RIP então vamos passar para as alternativas qual que é a conduta mais adequada nesse momento adorei voltou ao normal mas o professor está muito sério adorei então qual que é a conduta mais adequada nesse momento alternativa A ajuste do esquema com substituição da rifampicina por levofloxacina uma vez que o padrão colestático apresentado indica toxicidade específica deste medicamento alternativa B interrupção do tratamento e acompanhamento semanal por exames bioquímicos hepáticos com reintrodução gradual do mesmo esquema terapêutico após queda significativa das enzimas e da bilirrubina alternativa C interrupção do tratamento e acompanhamento semanal com exames bioquímicos hepáticos e após queda significativa da enzima e da bilirrubina iniciar esquema terapêutico alternativo e alternativa D manutenção do esquema terapêutico em uso já que a elevação de enzimas hepáticas é assintomática tendo expectativa de recuperação espontânea adorei viu Luiz Ricardo não é seriedade é classe então dentro do retorno aqui são as modernidades das conexões né obrigado aí Luiz Ricardo vamos abrir a votação eu queria que vocês vissem com carinho porque esse é um assunto que causa muita dificuldade entre os alunos de uma maneira geral né o que fazer num paciente que tá assintomático porque ele tá assintomático ele não tem sintoma mais só que ele tem alteração de transaminases ele tá equitérico que tem alteração de virrubinas e ele tá usando o ripê né o que que a gente faz numa situação dessas hashtag A hashtag B hashtag C hashtag D o que que vocês acham vamos votar olha só a alternativa B ganhou nós tivemos 45% mas muito pertinho dela ficou a C interrupção do tratamento com 36 e depois a A então olha só vamos começar aqui ninguém votou na D manutenção do esquema terapêutico em uso já que elevação de enzimas hepáticas é assintomática tendo expectativa de recuperação espontânea não não vai recuperar espontâneo e ele vai fazer sintoma daqui a pouco se eu não fizer nada a gente vai ter problemas então preciso fazer alguma coisa essa é aterrada vamos pra alternativa C interrupção do tratamento e acompanhamento semanal com exames bioquímicos hepáticos e após queda significativa da enzima e bilirrubina iniciar esquema alternativo terapêutico então vai tudo bem até o final a gente não dá esquema alternativo em pacientes com uma primeira falha com primeira alteração de transaminases a gente vai tentar voltar com o mesmo esquema o IP é o melhor esquema que tem por isso que a C não é a resposta e a alternativa A diz ajuste do esquema com substituição da rifampicina por levo é a mesma coisa a gente não tira a rifampicina facilmente porque ela é o melhor remédio no tratamento da tuberculose a gente só tira a rifampicina quando não tem jeito de jeito nenhum de usar a rifampicina pra poder ver então essa resposta B é a melhor resposta a gente interrompe o tratamento a gente espera essas transaminases e as bilirrubinas reduzirem e depois a gente volta droga a droga a gente volta medicamento por medicamento pra conseguir voltar com o esquema total e se ele piorar de novo você vê qual é o remédio que tá fazendo a maior piora então isso daí é uma recomendação do Ministério da Saúde em pacientes que já tem doença hepática prévia se eles não são cirróticos a gente vai avaliar essas transaminases e a gente vai ver se o paciente já tinha uma hepatite viral tem uma hepatite autoimune uma hepatite crônica nessa situação aí sim estaria entre as alternativas lá a gente discutir isso então transaminases estão cinco vezes ou mais acima do valor normal eu já tiro e eu já faço um esquema alternativo com rifampicina etambutol e levo floxacina se o paciente tem menos de cinco vezes o normal tento voltar com o esquema básico quando as coisas melhorarem e se é um paciente já cirrótico aí no cirrótico numa primeira falha eu já mudo para o alternativo com capriomicina etambutol levo floxacina por cinco meses e depois etambutol e levo floxacina pelo restante do tratamento sete meses e vão ser doze meses de tratamento no nosso caso a gente está falando aqui de um cara que não tem doença hepática prévia então é a situação que a gente vai discutir TGO e TGP mais do que cinco vezes o limite superior da normalidade é o caso dele o normal seria quarenta ele está com mais de duzentos eu interrompo o tratamento monitora a função hepática cada três sete dias e eu vou reintroduzir nessa sequência rifampicina junto com etambutol etambutol ele não causa alteração nenhuma hepática depois rifampicina etambutol dois oniazida e por último faço a pirazinamida que é o mais alterado em sentido de hepatotoxicidade então seria rifampicina coetambutol depois isoniazida e por último a pirazinamida nessa história e aí não Maritza Maritza está perguntando se suspender o tratamento tem risco de uma tuberculose resistente só se o paciente parasse mais de 30 dias e se ele não recuperar depois de 30 dias em casos graves a gente discute fazer esquema alternativo para não acontecer resistência bom aqui o Luiz Felipe está perguntando em TB Latente Luiz Felipe TB Latente é muito assunto diferente mas de uma maneira grosseira é assim se eu tenho um paciente que tem a tuberculose e uma outra pessoa mora com essa mesma pessoa dentro da mesma casa essa pessoa que não está com a tuberculose ela precisa ser investigada então você pergunta ela tem sintoma? sim se ela tem sintoma ela vai fazer investigação de tuberculose em atividade se a pessoa não tem sintoma não estou falando do doente estou falando do quem mora com ele se a pessoa não tem sintoma eu vou fazer um raio-x raio-x é alterado tem cavitação vou fazer investigação de tuberculose doença essa pessoa não tem sintoma e o raio-x é normal nessa situação eu vou lá e faço o PPD faço a intradermoreação e se o PPD deu 5 ou mais do que 5 essa pessoa faz tratamento de tuberculose latente porque ela teve contato com alguém com tuberculose contato prolongado e ela não tem doença em atividade mas ela tem doença incubada está parada lá até o que a gente chamava antigamente de profilaxia e aí nesse caso eu faço tuberculose latente o tratamento por 9 meses se for isoniazida mas a gente tem outras opções hoje posso usar rifapentina 4 meses posso usar rifapentina com isoniazida por 3 meses são opções mais novas no HIV é totalmente diferente qualquer paciente HIV tem que fazer avaliação CD4 abaixo de 350 excluindo tuberculose ativa é indicado fazer tratamento de tuberculose latente CD4 acima de 350 excluindo tuberculose ativa se PPD for 5 ou mais faz tratamento de tuberculose latente ufa não dá pra falar de uma maneira que seja tão fácil o Gabriel está perguntando quanto tempo a gente trata TB 6 meses é o período normal se o paciente for para um esquema alternativo muda o tempo e a gente amplia tá bom vamos lá seguir aqui vamos mais senão a gente não termina vamos lá mais uma questão da arengue homem de 22 anos procura atendimento médico com relato de que a parceira sexual foi recentemente diagnosticada com herpes genital olha as ISTs aí de novo ele está assintomático não apresenta doenças conhecidas e não faz uso regular de medicamentos nega cirurgias prévias transfusões sanguíneas uso de drogas ilícitas ou medicamentos injetáveis relata ter mantido relações sexuais com múltiplas parceiras ou seu estado vacinal adequado para a idade tem 22 anos né o exame físico não revela normalidades e nos exames de laboratório ele tem anti-HIV não reagente anti-HCV reagente VDRL não reagente HBS-AG não reagente então parecia uma questão de ST mas na verdade é uma clássica questão de avaliação de sorologias sorologia dentro disso aí então o que que esse paciente tem ele tinha um relato de cera com herpes mas ele mesmo não tem herpes e nas sorologias a única coisa positiva é um anti-HCV reagente o professor está resumindo para vocês porque a gente já conversou muito e deve ter gente que já está cansado aí então esse paciente se ele tem anti-HCV reagente o que que isso quer dizer então você já tem que ter isso pensado então assinale a conduta imediata mais adequada nesse caso o que que vocês fariam para esse paciente alternativa A encaminhar o paciente para o início de tratamento antiviral alternativa B realizar o teste rápido para o vírus da hepatite C na mesma consulta teste rápido ajuda aí alternativa C repetir a sorologia plasmática para o vírus da hepatite C e alternativa D solicitar o teste molecular para a pesquisa de HCV e RNA produção vamos abrir que eu quero ver logo o que que eles vão marcar isso cai muito gente isso cai muito 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 tem que saber isso vocês não tem o direito de errar isso se quiser errar pode errar aqui aqui não tem problema nenhum de vocês marcarem errada marque mesmo coloque eu quero que vocês digam o que vocês pensam porque isso cai em muitas provas é uma questão desse ano é uma questão muito frequente quando vocês forem fazer questões de hepatite vocês vão ver a quantidade que tem igual estamos terminando aí já quero ver qual vai a resposta da maioria olha só 88% foi na D solicitar o teste molecular de HCV e na B realizar o teste rápido para o vírus da hepatite C na mesma consulta 11.1 então vamos uma por uma para poder identificar encaminhar o paciente para o início do tratamento antiviral opa peraí eu não tenho diagnóstico de hepatite C então anti-HCV não faz diagnóstico de hepatite C porque quem já curou mantém o anti-HCV positivo o resto da vida quem faz falso positivo tem anti-HCV positivo então é um exame de triagem anti-HCV não é para ser usado para a gente dizer que a pessoa tem hepatite C alternativa B realizar o teste rápido para o vírus da hepatite C o teste rápido é uma imunocromatografia então nesse caso imunocromatografia também pode dar falso positivo e ele também não faz diagnóstico de hepatite C por isso que a B não é a resposta alternativa C repetir a sorologia plasmática para o vírus sorologia é sorologia seja no plasma ou não vai ser anti-HCV não vai mudar nada então por isso que a resposta é realmente a alternativa D a gente tem a gente tem que fazer a procura do vírus o PCR carga viral eu tenho que fazer o quantitativo procurar o vírus e se eu achar vírus aí sim eu vou fazer o diagnóstico de hepatite C então nesse esquema a gente tem mesmo que prestar atenção no meio disso tudo o Luiz Felipe aqui falando que botaria medo no coitado do paciente falando que está tudo em janela imunológica e na verdade Luiz tem mesmo que repetir essas sorologias depois de 30 dias da última relação mas vamos voltar aqui para as nossas hepatites então dentro dessa história diagnóstico de hepatite C anti-HCV não garante que haja infecção viral 15% dos pacientes vão curar independente de médico então hepatite C a maioria 85% cronifica mas 15% curam resolvem a infecção completamente mas vão manter anti-HCV positivo o resto da vida eu posso também ter falso positivo por exemplo nas grávidas nos pacientes com colagenoses eu posso ter falso positivo de anti-HCV e eu não faço então o diagnóstico isoladamente é obrigatório que para fazer o diagnóstico você faça o PCR de hepatite C quantitativo é obrigatório vocês saberem isso isso cai muito em prova e vai continuar caindo então vocês não tem direito de errar isso uma questão fácil tranquila e de agora em diante quem marcou que não marcou a D agora já está sabendo para não errar mais combinado? vamos seguir vamos embora então temos mais uma questão auxiliar de enfermagem de 20 anos 28 anos foi vítima de acidente com material pérforo cortante e olha só arengue tem muita coisa de profilaxia pós-exposição de IST ao mesmo tempo de sorologias é uma vibe mais nesse sentido que vocês têm que ficar atentos e olha esse caso que interessante a profissional não sabe precisar sobre sua vacinação contra hepatite B mas o exame pré-admissional realizado há um ano mostrou dosagem de anti-HBS de 15 o teste rápido do paciente fonte foi reagente para hepatite B oh meu Deus isso é terrível né? então todos nós profissionais de saúde temos risco de passar por isso você está lá pegando um acesso passando um central fazendo uma cirurgia e se profura e aí o paciente fonte no caso dessa auxiliar de enfermagem ele tem hepatite B tem um teste rápido positivo para hepatite B e ela não sabe como é que está a vacinação mas ela tem um anti-HBS de 15 então nós estamos falando de um anti-HBS de 15 então eu estava falando de uma questão que dizia o seguinte é uma auxiliar de enfermagem de 28 anos que teve um acidente com material biológico e nesse acidente com material biológico o paciente fonte ele era um paciente com teste positivo para hepatite B um teste rápido positivo a paciente ela tem um histórico vacinal que não sabe então na verdade ela tem aí um anti-HBS de 15 mas a maioria de nós profissionais de saúde sequer testamos o nosso anti-HBS vocês já testaram de vocês tem que testar tem que saber porque tem um valor que a gente considera como protegido independente de quantas doses você tomou da vacina da hepatite B e o certo era que tome pelo menos 3 se você tem um anti-HBS acima de um certo valor esse anti-HBS a gente precisa da tranquilidade se ele tiver então vamos continuar para as alternativas aqui então qual que é a conduta mais adequada no caso desta paciente alternativa A indicar vacinação para a hepatite B já que ela não sabe quantas doses ela tomou alternativa B notificar o sistema de informação de agravos e notificação sinam alternativa C prescrever imunoglobulina humana anti-hepatite B e alternativa D solicitar dosagens seriadas de transaminases para esta paciente e aí o que você faria produção conseguimos abrir a votação depois de tanta plataforma estável internet vai internet vem mas eu estou aqui e nós vamos acabar a live então o que a gente tem que fazer numa situação dessas aqui tem gente já opinando o Felipe colocando que para ela ser considerada imune precisa de 3 doses e o anticorpo daí ela está lascada imunoglobulina vacina e aí o que vocês fariam hashtag A hashtag B hashtag C ou hashtag D estamos nos últimos 5 segundos aí da votação e eu quero saber o que vocês acham então 60% só notificaria 20% alternativa C prescreve imunoglobulina e vacina imunoglobulina anti-hepatite B e 20% solicitar dosagens seriadas de transaminadas então isso é interessante porque o nosso valor de corte de anti-HBS é 10 o que é o anti-HBS é um marcador nas sorologias que ele só mostra que você está protegido ou está protegido porque tomou vacina e aí vai ser só o anti-HBS sozinho ou está protegido porque teve contato com a hepatite B e 90% das pessoas que tem contato com a hepatite B resolvem a infecção e vão fazer o anti-HBS nesse caso junto com o anti-HBC então essa paciente independente dela não lembrar qual é o número de vacinas que ela tomou ela está sim protegida ela tem mais do que 10 de anti-HBS e ela não precisa de imunoglobulina depois ela vai investigar porque se ela realmente tiver tomado só duas doses a gente pode discutir completar o esquema mas para a questão ela está protegida e é isso que importa então quando a gente fala de hepatite B a gente tem a salada mista das letrinhas o diagnóstico é sempre complicado e aí qual é a sequência que eu sempre recomendo começa de fora para dentro então você vai ver superfície primeiro depois o cor e depois a replicação o E então a sequência é ver os antígenos que tem S e anticorpos que tem S depois ver os que tem C e por último os que tem E então se eu vejo HBS AG o HBS AG é um marcador de que tem doença quem tem HBS AG positivo está com hepatite B ali ou porque é agudo ou porque é crônico mas está com hepatite B do outro lado se eu tenho o anti-HBS que é a última coluna anti-HBS quer dizer proteção e ele pode estar protegido porque tomou vacina e aí esse anti-HBS acima de 10 é proteção está lá embaixo vacinação é a última e se eu tiver cura que na verdade é resolução porque hepatite B fica lá com o CCC DNA guardado o resto da vida eu vou ter um anti-HBS mas eu vou ter um anti-HBC aliás o C é o segundo marcador que a gente vê quando eu tenho anti-HBC e GM isso é marcador de doença aguda e se eu tenho anti-HBC positivo que não seja GM é marcador de que já teve contato em algum momento pode ter tido contato e resolveu como é o caso da cura que mantém o anti-HBC total positivo o resto da vida e pode ter tido contato e ainda ter HBS e AG como é o caso de uma hepatite crônica ou do portador inativo por último a gente vai ver o marcador E e o marcador E é o de replicação se eu tenho antígeno E significa que ele está replicando então um hepatite B aguda o AG HB é lá em cima assim como um paciente com hepatite B crônica replicante o AG HB é lá em cima o que curou na maioria das vezes ele fez anti-HBE porque ele parou de replicar existe um tipo de paciente que consegue resolver a replicação então ele perde o AG HB e ganha o anti-HBE mas ele não vira o AG HBS para o anti-HBS então ele ainda tem hepatite B crônica mais de seis meses de AG HBS e hepatite B crônica mas esse paciente mesmo tendo hepatite B crônica ele não está replicando então a gente chama ele de portador inativo o ICB está perguntando aqui tem que completar a vacinação se ela tiver menos de três doses provavelmente esse anti-HBS ele vai cair com o tempo então a gente diz que o mínimo são três doses mesmo aquelas pessoas que já fez que já fizeram as três doses e que tem anti-HBS abaixo de 10 a gente pede para repetir e se fizer dois esquemas completos e não tiver resposta aí nesse caso a gente diz que não vai responder mesmo então para a questão o anti-HBS acima de 10 é suficiente mas na vida real a gente fala que tem mesmo que completar pelo menos as três doses de vacina para eu ter uma manutenção desse anti-HBS por mais tempo ufa né vamos lá vamos para mais mais uma questão eu acho que a última né a décima segunda então vamos lá médico é chamado pela enfermeira da equipe de saúde de família de sua área de abrangência para avaliar gestante com oito semanas na primeira consulta de pré-natal e que teve resultado positivo no teste rápido para HIV então nós temos uma grávida com oito semanas com um teste rápido positivo para HIV sim o assunto agora é diagnóstico de HIV que é outra coisa que sempre é cobrado e isso gera uma confusão danada quando a gente fala de teste rápido né então vamos lá qual que é a conduta inicial mais adequada para essa situação o que eu faço com essa gestonta com essa gravidinha que está aí com oito semanas e um teste rápido de HIV alternativa A encaminhar a gestante para atenção especializada para tratamento e acompanhamento alternativa B explicar a gestante que o teste rápido pode ser falso positivo e repetir o teste após uma semana alternativa C realizar um segundo teste rápido com antígeno diferente do primeiro teste ainda nessa consulta e alternativa D solicitar contagem de CD4 no sangue periférico e indicar o início do tratamento imediato com antirretroviral então o que você faria qual é a conduta pelo Ministério da Saúde e por que que você precisa fazer isso já abrimos aí a contagem votem por favor hashtag A hashtag B hashtag C ou hashtag D e vamos ver se vocês estão afiados ou não no diagnóstico de HIV lembrando que aqui vocês podem marcar o que vocês acham que está certo eu vou comentar todas as questões aqui não tem problema de errar não precisa ficar com vergonha se você não lembra não tem problema aqui a gente está aqui é para poder conversar é para poder tirar dúvida é para poder mostrar o que que vocês estão pensando olha só 100% foi no hashtag C né então nem deu para falar dessa vez que vocês podiam errar aqui que todo mundo acertou então realmente é isso né o que que eu faço com uma paciente dessa eu vou encaminhar essa paciente para um serviço especializado não se eu estou fazendo o teste rápido ali eu já tenho que ter o segundo tipo de teste rápido de um fabricante diferente para confirmar o diagnóstico dois testes rápidos confirmam o diagnóstico se forem de fabricantes diferentes explicar gestante que o teste rápido pode ser falso positivo sim o teste rápido ele pode dar falso positivo na gestação mas não dois de fabricantes diferentes se ela tiver dois testes rápidos diferentes positivos isso não é falso positivo então a C é a resposta e a D solicitar a contagem de CD4 isso é só se a gente confirmar realmente então vamos lembrar isso é muito importante isso cai em prova já cai uns 4, 5 anos e continua caindo ainda no diagnóstico do HIV então como é que eu faço o diagnóstico por teste rápido eu vou fazer a amostra coletada e submetida a um teste rápido tá negativo legal a amostra é negativa para o HIV se aquela paciente teve relação sexual desprotegida nos últimos 30 dias é ideal que ela repita esse exame depois de 30 dias para a gente ter certeza que não estava em janela mas se o exame der positivo eu faço um segundo teste rápido de outro fabricante lá na questão ele põe de um antígeno diferente mas na verdade é de outro fabricante e se o segundo também der positivo acabou é diagnóstico de HIV não preciso coletar sangue para a sorologia já fechou o diagnóstico se o segundo exame der negativo aí a gente tem um problema porque a gente tem um positivo e o outro negativo nessa situação aí sim eu vou coletar sorologias no método tradicional de ELISA Western Blot para poder fazer esse diagnóstico de uma outra maneira porque sim aí pode ser um falso positivo por exemplo ou uma viragem sorológica que está acontecendo agora que um exame deu positivo e o outro não então isso aqui é muito importante isso é muito cobrado em provas vez ou outra tem questão e aqui na arengue precisa ficar atento para a gente poder não errar questões como essa legal que todo mundo acertou fico feliz que vocês estão afiados nisso daí bom pessoal então é isso nós terminamos por aqui a nossa live de revisão esperamos que você tenha notado todas as dicas dos nossos professores e fica ligado porque aqui na Medecel você tem todo o apoio que você precisa para passar na residência dos seus sonhos a sua aprovação é o nosso sucesso se você não é aluno e quer saber mais informações confere aqui na descrição desse vídeo tá bom até mais